A negação, opa, ó, já falou, ó o método de 50 aí, da proposição, a prova está difícil ou o concurso deverá ser adiado. Então, ele quer a negação do ou, tá? A negação do ou. E aí, tem um método para negar o ou. Eu não coloquei, mas eu vou colocar, tem uma aula de negação aqui. Eu vou botar o link, acabando a aula, aqui, eu vou botar o link dessa aula de negação. Tá aqui, gratuito, aqui no YouTube e tal, tá bom? Aí, mas assim, eu vou falar para negar o ou. Como é que você sabe que é negação? Vai estar escrito, tá escrito, negação, tá bom? Então, vamos lá, negação do ou, vem comigo. Como é que eu faço para negar o ou? Como é? Vou botar aqui, a negação do ou. Cara, eu vou te ensinar um negócio que tu vai fazer em dois segundos, tá bom? Você vai ver que você, a partir de agora, vai fazer em dois segundos a negação do ou. E você pode pegar a questão de negação do ou e usar o que eu vou te ensinar aqui, que tu vai acertar todas. Se não acertar todas, vai ser assim. De dez, se tu errar duas, vai ser muito, tá bom? Então, vamos lá, é só você fazer isso. Troca pelo e e nega tudo. Ou seja, quando você for negar o ou, você vai trocar pelo e e vai negar tudo. Tudo que está ali, você nega, tá bom? Só fazer isso e ser feliz. Então, vamos lá. Vou negar o ou. Primeira coisa que eu tenho que fazer, ó. A prova está difícil ou o concurso deverá ser adiado? Deixa eu até tirar meu rosto daqui. Vou deixar só a tela. Tá? Então, ó. A prova está difícil. Vou dar uma breveira aqui, ó. A prova. Opa. Vem comigo, ó. Como tu não vai errar mais. A prova. Vou te ensinar a fazer. Depois, vou te mostrar como tu faz na prova, tá? Está difícil. A prova está difícil. Ou o concurso deverá ser adiado, tá bom? Vamos lá. Vem aqui comigo. Eu quero negar isso. Se eu quero negar isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer, galera, a galera já está metendo a... Parada, hein? A galera já está metendo bala no resultado. Vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar o ou, pegar o ou, tirar e colocar o e. A primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar o ou e colocar o e. Depois disso é só eu negar, ó. A prova está difícil? Fica. A prova não está difícil e o concurso, aqui, ó. Deverá vai ficar... Não deverá ser adiado. Então, como é que fica a negação disso? A prova não está difícil e o concurso não deverá ser adiado. Então, vamos lá. É a letra A. Não é. Qual é? É a letra E. A prova não está difícil e o concurso não deverá ser adiado. Qual é o meu gabarito? Letra E, que tem aquilo ali escrito. Maravilha? Tranquilo? Opa, gostou dessa dica? Se você vai fazer o concurso da Polícia Civil São Paulo e quer aprender raciocínio lógico para gabaritar e passar nesse concurso, então faça sua matrícula agora no nosso curso completo de raciocínio lógico para a Polícia Civil São Paulo. Mais de 300 questões resolvidas. Tira dúvida. Teve dúvida na aula? Pode enviar. Tira dúvida abaixo de cada aula para você detonar e passar nesse concurso. Por quê? Você sabendo raciocínio lógico, você vai ficar na frente de muitos candidatos que não vão estudar. Você mesmo provavelmente já deixou de fazer alguma prova porque tinha raciocínio lógico ou matemática. Agora chegou a hora de mudar. Se você quer passar no concurso da Polícia Civil São Paulo, não tem jeito. Clique aqui embaixo, faça sua matrícula no nosso curso para a Polícia Civil São Paulo e eu estou te aguardando nas aulas do curso. Beleza? Tamo junto e para cima deles até as aulas do curso da PCSP para você gabaritar. Até lá.